Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Estão me vendo, me ouvindo aí? Estou falando aqui diretamente da cidade do Porto, onde cheguei há pouco, passei o dia em viagem para duas cidades, onde fui fazer um seminário, um workshop sobre como transformar a sua vida com as moléculas, a partir dos conhecimentos sobre as moléculas da emoção. Voltamos aqui para o Porto, a Jeane, minha esposa, está fazendo aqui uma formação em Teta Healing e eu estou aqui de volta e aproveitei para dar um oi para vocês, para falar das novidades aqui de tanta coisa boa que está acontecendo. Olá, boa noite Maria, oi Laís, querida, quem está chegando aí pode dar um oi, Antônia, boa noite, pode dizer a cidade, o país onde vocês estão, bom? Vamos criar uma corrente aqui, eu vou falar de um tema muito interessante, oi Leila, tudo bem querida, boa noite, Áurea, boa noite também, querida, podem ir deixando aí seus nomes, de onde vocês estão falando, a Thelma, boa noite, boa noite, um imenso prazer estar aqui com vocês, Adélia, Araújo, boa noite, vocês podem compartilhar também esse vídeo, a Thelma de Oliveira, lá do Rio de Janeiro, compartilhem para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo, vou falar de um tema muito interessante, a Esmeralda, diretamente lá de Caicó, Fernanda Dias, a Márcia Simeonato, muito bem, uma boa noite pra vocês nessa noite de sábado, eu estou num fuso horário aqui diferente, aí vai dar no Brasil, no Brasil vai dar 11 horas aqui, quer dizer, aí no Brasil vai dar 19 horas, boa noite, José, aqui já é quase 11 horas da noite, eu estou 4 horas na frente, Antônia Serqueiro, boa noite aí de Minas Gerais, o Paulo Sereta, de Sobradinho, Senhora Soares do Rio de Janeiro, Adirlene, imenso prazer estar aqui com vocês, gratidão aí pelo compartilhamento para que a gente possa formar uma grande corrente, a Cida, Zucchi, Adelise Santos, Márcia Terezinha, Stoker, boa noite a todos, a todos vocês, um imenso prazer, eu estou aqui na cidade do Porto, aqui em Portugal, estou fazendo aqui uma verdadeira maratona quântica, né? Olá, Kete Ventimoura, diretamente da cidade de Tietê, Alessandra da Silva, Ana Paula Amaral, tudo bem de Florianópolis, tudo bem Ana? Regina Primo, que legal gente, podem compartilhar com as pessoas aí, eu vou estar trazendo, abordando um tema de interesse de todos vocês, de todas vocês hoje, aqui diretamente da cidade, da bela cidade do Porto, aqui de Portugal, hoje tive também duas cidades aqui, Ponte da Arca, uma cidadezinha pequena, com 12 mil habitantes, a Tene Joselma, que é uma brasileira que mora em Leiria, é ver se você pode participar de algum encontro nosso aqui, querida, nós vamos voltar aqui até o dia 19, até o dia 19, aqui em Lisboa, tá? Próxima semana estou indo para o Açores, internet, Adélia, vê se você muda de servidor, normalmente o problema é com servidor ou com sinal, mas troca de servidor que às vezes funciona também. Eu recomendo a vocês fazer como eu, bota fone de ouvido, que a qualidade sonora melhora também, sempre que vocês possam utilizar fone de ouvido, isso é muito útil e melhora bastante a qualidade, né? Então vamos compartilhar, e aí eu tive uma experiência muito interessante, que eu dei hoje um seminário para um grupo de pessoas, lá na cidade de Arcos de Valdevez, né? É um nome diferente, né? Arcos de Valdevez é uma cidade muito simpática, as pessoas muito acolhedoras, e eu trabalhei exatamente essa questão da emoção das pessoas, a necessidade da gente saber como gerenciar as nossas emoções, né? A Fernanda Dias esteve aqui no simpósio, né? Estou dizendo que foi espetacular, realmente foi muito bacana, uma simpósio em Lisboa, que a gente fez aí, medicina quântica, qualidade de vida organizada pela Ana Pedroso, assim, foi realmente um evento magnífico, as pessoas saíram de lá muito sensibilizadas, a gente está criando uma onda aqui quântica, né? Com a ajuda da Ana Pedroso e o marido dela, o Carlos, né? Que criaram toda essa agenda quântica aqui em Portugal, e a gente está muito feliz de estar podendo trazer esses conhecimentos aqui para o velho continente, era um sonho antigo meu, e agora está sendo viabilizado, a receptividade das pessoas está muito grande, né? Eu fico muito feliz que esse grande sonho que eu sempre tive de levar para o mundo esses conhecimentos, né? Ele está se realizando, na verdade já é o nono país que eu faço palestra, e eu fico muito feliz de que a gente possa estar vivendo num momento como esse, onde as pessoas estão abertas à mudança. E a live de hoje eu vou falar exatamente sobre isso, né? O que me inspirou, Marlene, boa noite Marlene, a fazer essa live foi o depoimento da Maria José Marcondes. Eu estou com alguns depoimentos muito interessantes aqui, e eu tive um depoimento também muito interessante da Cláudia, que participou do evento que eu realizei dessa oficina, o workshop que eu dei sobre como transformar a vida a partir das moléculas da emoção, e aí eu trabalhei com cada pessoa, o que elas viviam, quais eram os seus objetivos e suas dificuldades, e a gente mostrou como é possível você mudar os padrões emocionais, agora você precisa decidir fazer isso agora, você precisa fazer isso já, né? Porque as pessoas, a gente está, a maioria das pessoas estão viciadas em programas, em padrões que estão puxando, tirando a energia delas, que estão botando elas para baixo, e aí elas tendem, no programa de auto-sabotagem, elas tendem a procrastinar, elas deixam isso para amanhã, deixam para depois da manhã, deixam para a próxima semana, e aí vão se viciando em padrões de comportamentos, de crenças, né? que vão exatamente tirando a energia, e aí depois desse trabalho que a gente fez, a Cláudia me falou, ela que é uma atleta de alta performance, também foi juíza de hóquei aqui da Europa, foi uma mulher que se destacou, e ela, depois que começou a assistir os nossos vídeos, ela se inspirou em mudar de profissão, ela agora quer trabalhar com saúde, com as curas naturais, está muito empolgada com isso, né? E eu fiquei muito feliz com a disposição dela de ser uma pessoa reconhecida, uma atleta de alta performance, também hoje ela trabalha em empresas, né? Trabalha também na área de contabilidade, essas coisas, mas o que ela quer fazer mesmo hoje, é exatamente trabalhar com a saúde quântica, levar esses conhecimentos, né? Ser uma terapeuta, uma pessoa que ajuda as outras pessoas, então eu fiquei muito feliz de saber, que depois que ela assistiu ao Congresso de Doenças Crônicas e Curas Naturais, o ano passado, o segundo congresso, né? Que é um congresso online, né? O segundo, é o maior evento do Brasil nessa área, né? Ela decidiu seguir meus vídeos e ela se motivou nesse sentido. Então é muito bacana a gente perceber como o conhecimento é essencial de transformar as pessoas, né? Ou seja, de levar as pessoas para um outro nível, desde que você decida mudar, né? E a hora de mudar, né? E a hora de mudar, gente, é agora, né? Essa questão da ansiedade, Antônio, eu vou falar daqui a pouco sobre a ansiedade, inclusive eu tratei isso nesse trabalho que eu fiz hoje sobre as moléculas da emoção. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre a ansiedade e como, e por que a ansiedade é uma prisão, como a depressão é uma prisão. E como é que você sai da ansiedade a partir de uma nova reprogramação. Ana Paula está dizendo que eu estou trabalhando minhas emoções depois de um ano do meu salto quântico que estou com o acampanhamento de uma coach que segue esse pensamento quântico e seus ensinamentos. Mudança total de vida para melhor. Então, gente, também na... eu fiz aqui uma live também aqui antes de ontem aqui no Porto e uma pessoa depois da live, ela olhou para mim e disse depois que a gente se... quando a gente se abre para esse caminho é um caminho sem volta. Eu digo sim, com certeza é um caminho sem volta. Porque no momento que a gente sabe a gente tem consciência que a nossa vida pode ser melhor, que a gente pode cuidar melhor de si, que a gente pode ser senhor e senhora das nossas emoções e não escravo delas, então as coisas tomam um novo rumo. Então, eu vou ler para vocês aqui o depoimento da Maria José Marcondes que foi a que me inspirou a fazer essa live aqui para vocês. Então, ela disse o seguinte, ela assistiu ao primeiro vídeo da Jornada da Saúde Quântica, viu, gente? Então, vocês que estão me ouvindo aqui, abaixo do título da live tem o link da Jornada da Saúde Quântica. Então, se você é uma pessoa que está em busca de mudança, em busca de transformação, em busca de autoconhecimento, em busca de ser uma pessoa mais próspera, uma pessoa com mais saúde, uma pessoa que quer gerenciar suas emoções, então eu recomendo que você, logo depois da live, clique no link se você não fez isso ainda e assista ao primeiro vídeo. Porque são quatro vídeos e esses conteúdos, eles têm o potencial de transformar a sua vida. Inclusive, no primeiro vídeo, você vai ter um PDF para você fazer um autodiagnóstico de como você está hoje, como é que você está hoje. ou seja, e aí, a partir daí, você, com esse diagnóstico, você pode exatamente tomar a decisão de mudar a sua vida, ou seja, de transformar a sua vida, levar a sua vida para outro nível, sair dessa lógica do adoecimento, da dependência de medicamentos, saber como superar, de forma natural, a ansiedade, a depressão, qualquer tipo de doença. porque a grande questão é como você empoderar o seu humano para ele usar os recursos que ele já tem. A inteligência do próprio corpo que ele já tem agora. Então, está aí o link, a Laís acabou de colocar aí o link da live, da jornada quântica, clica aí depois e assiste o primeiro vídeo que eu tenho certeza que isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Vamos ver o que é que disse a Maria José Marcondes que viu o primeiro vídeo. Gostei do vídeo. Tenho 71 anos e estou tendo conhecimento sobre física quântica agora, pois entrei na internet faz pouco tempo. Aí, você vê quanto tenho que mudar, mas estou disposto a fazê-lo. Gratidão pela oportunidade que está me oferecendo. Gente, isso é muito lindo. Uma pessoa tem 71 anos, se a questão do tempo é uma coisa da sua cabeça. Ou seja, é exatamente a mentalidade da pessoa que faz com que ela seja uma pessoa velha, mesmo sendo, digamos assim, do ponto de vista cronológico jovem, você vai encontrar com jovens com mentalidade velha, com jovens vencidos, sem energia, sem vitalidade, ou seja, repetindo todo dia as mesmas coisas. Jovens doentes, você vai encontrar hoje crianças já doentes, jovens doentes, adultos doentes, e você vai encontrar também adultos que superaram essa questão da idade. Deixa eu ver aqui o que está dizendo a Lígia. Wallace, querido, eu conheci em junho de 2016, nunca mais fui a mesma. E veja que eu já estava com 89 anos, e tudo hoje é muito diferente, muito melhor. Gratidão. Muito feliz, Lígia. Vejam bem, gente. Então, eu acabei de fazer um depoimento de uma pessoa de 71 anos e tem a Lígia aí de 89 anos. Então, eu convido vocês a esse processo da mudança, a esse processo da mudança. Comece assistindo a jornada da saúde quântica, que certamente, depois dessa jornada, você não tem como ser a mesma pessoa, porque, é como eu digo em cada palestra minha, depois de cada palestra, depois de cada conteúdo que a gente se abre para uma nova possibilidade, para uma nova ideia, como dizia Einstein, seu cérebro nunca mais vai ser o mesmo. Não tem como. Você vai conectar novas redes neurais. Quando você se abre para uma nova ideia, para uma nova possibilidade, sua vida não tem como voltar a ser o que era. Bom, a Lígia está dizendo, errou, a idade era 69 anos. Ok, então veja aí, 69 anos, e aí ela está dizendo que hoje é uma outra Lígia, que bom. Também a Márcia está dizendo, tem 55 anos e estou me lapidando, muito o que aprender. Que bom, gente. Olha quanto exemplo lindo aí, a Márcia Terezinha Stocker, que eu fico grato pelos depoimentos de vocês. Eu peço que vocês que estejam assistindo a jornada, deixem lá seu depoimento. Toda vez que a gente dá um depoimento, relatando a nossa transformação, a gente está empoderando as outras pessoas a fazerem o mesmo. Então é muito importante que vocês assistirem ao vídeo, deixem lá o depoimento de vocês. Então, veja outro depoimento que tem lá no vídeo, da Cristina Guimarães. Gratidão, professor, sinto que preciso mudar muito, embora as pequenas transformações já me fazem, já me trazem um bem-estar enorme. Mais uma vez, gratidão por compartilhar todo esse aprendizado conosco. Então, só o fato de você reconhecer que você precisa mudar, isso já é uma mudança no seu cérebro. Você já está criando uma expectativa de gerar uma nova possibilidade para você. Então, isso é um processo, gente, e é um processo diário. É um processo diário onde a gente precisa se nutrir, se nutrir ouvindo coisas boas, se nutrir tendo boas companhias. As companhias podem ser um bom livro, as companhias podem ser nós mesmos, entendeu? Você ficar sozinho com você, pensando coisas boas, observando aqueles pensamentos que não te inspiram, que te botam para baixo e mudando esse padrão. A Ana Cristina, Marcia, está dizendo, estou grata pelas nossas palavras, sinto-me outra pessoa, obrigado. Então, é muito bom vocês trazerem, compartilharem aquilo que vocês sentem. Toda vez que a gente se transforma, cada ser humano que se transforma, que evolui, que supera um processo de desafio, seja uma doença, seja a perda de um ente querido, um desafio no campo afetivo profissional, e ele supera isso, e ele compartilha a energia da superação, ou seja, ele compartilha a sua experiência de superação, ele está autorizando a uma pessoa que está muitas vezes do lado dele, também com essa dificuldade, e aquilo ali, ela gera essa motivação para que a pessoa também se transforme. Então, naturalmente, você vai, a Silvia está dizendo aí que está desconectada com esse mundo, não consigo me encaixar, sinto saudade do que nunca vivi, não consegui ver toda a palavra. Gratidão por esse conteúdo de qualidade para essa nossa noite, Ana Paula. é um prazer, é um prazer para mim, gente, o meu trabalho tem sido desde quando eu transformei a minha vida, eu que fui uma criança com inúmeros problemas de saúde, problemas emocionais, enfim, então, eu tomei isso como uma missão, levar essa possibilidade para as outras pessoas também, porque assim, é ingratidão a tudo que eu consegui e consigo hoje, hoje eu estou aqui em Portugal, viajando por várias cidades, compartilhando conhecimentos, já estive em outras cidades e outros países do mundo, né, e assim, eu faço isso com muito, com muita gratidão e com muita alegria quando eu vejo uma pessoa se transformando a partir exatamente das experiências que a gente viveu, que a gente vive e compartilha, por isso que eu convido sempre, né, as pessoas a compartilharem, eu tenho aqui outro depoimento da Mônica, da Mônica Ângelo, da UNEB de Juazeiro da Bahia, professor, como essas informações são preciosas, ainda bem que estou gravitando nesse campo energético, gratidão e muita paz, né, a Marluce Sobral lá da Universidade Federal do Piauí, tenho muito que agradecer pelos valiosos ensinamentos adquiridos através das palestras do Wallace, desde que comecei a assistir às aulas da saúde quântica e ao seminário Salto Quântico em 2016, que venho observando um processo de transformação em minha vida, sinto-me mais segura e decidida, então, é exatamente isso que acontece, gente, né, à medida que a gente tem esse processo de autoinvestimento em nós mesmos, né, nós estamos semeando o nosso jardim, né, como eu costumo dizer, a gente está semeando o nosso quintal, né, então é muito importante a gente ter essa clareza de que, na verdade, as nossas ações, elas reverberam sobre nós mesmos, daí esse processo, né, daí esse processo de autoaprimoramento, ou seja, esse processo onde a gente se autoeduca, onde a gente observa os nossos pensamentos, onde a gente qualifica as nossas emoções e a gente com isso vai experienciando a partir da nossa mudança interior, como é que a nossa mudança interior reverbera no mundo interior. A Deni Grande está dizendo muitos desafios ainda pela frente, mas já sou outra pessoa, já sou mais positiva em minhas decisões, mas otimista, gratidão pelos ensinamentos. O objetivo do meu trabalho é exatamente levar para as pessoas a possibilidade de elas viverem sempre de maneira otimista, é isso que eu tenho levado como desafio para as pessoas. Por que viver sempre de maneira otimista? Porque tudo que a gente vive nos empurra para cima, né, ou seja, todos os nossos desafios, eles nos impulsionam para o alto, né. A Áurea Santos está dizendo gratidão, professor Wallace, você foi um divisor de águas na minha vida, aprendi a pensar fora da caixa. Então, pensar fora da caixa, como a Áurea está relatando aí para a gente, é exatamente você optar em escolher novos pensamentos, né. Eu tenho falado, inclusive, para as pessoas que procuram ver qual o índice de pensamentos inúteis que elas têm durante o dia. O que é que são pensamentos inúteis? São pensamentos que tiram a nossa energia, são pensamentos que roubam a nossa energia, né. Então, são pensamentos onde a pessoa se sente inferior, onde a pessoa tenha a estima baixa, ou seja, ela não se autovaloriza, entende? Então, todo o pensamento que está lhe colocando numa posição de inferioridade, que está roubando a tua energia, né, que está baixando a tua estima, né, são pensamentos inúteis, né, eles estão fragilizando você. O seu sistema imunológico vai cair e a tendência é que você adoeça. por outro lado, né, a gente ter boas atitudes, né, a gente agir com integridade, a gente ajudar as pessoas, a gente compartilhar aquilo que sabe, né, então, eu tenho dito para as pessoas que acompanham o meu trabalho que tudo que eu falo é a minha própria experiência, né, e que as pessoas, eu tenho estimulado as pessoas serem, é o que eu chamo de um cientista, uma cientista de si mesmos, de si mesmas, né, ou seja, é, no intuito de que elas se auto-observem para ver o que estão plantando, né, o que estão plantando, né, deixa eu ver o que é que está dizendo aqui, a Nina, eu me sentia numa prisão cercada de pessoas negativas, vivi muito tempo depressiva, sem vontade, resolvi dar um basta sem que conheci o Senhor, mas não tinha força, insisti hoje pela primeira vez, bom, não consegui ver toda, aqui no celular não dá para ver tudo que as pessoas estão falando, às vezes corta, tá, mas enfim, são depoimentos muito bons, a Rosa Amália está dizendo, grata ao professor pelos ensinamentos, com a ciência quântica nos mostrando um mundo mais fiel e seguro, tenho 68 anos e aprecio seus ensinamentos, então essa questão da idade, gente, está na cabeça da gente, né, está na cabeça da gente, então eu convido vocês, independente da idade, a se transformarem em pessoas jovens, né, então vamos ver o que a querida Lenita está falando, percebe que o meu cérebro já reconhece o novo caminho neural, toda vez que um pensamento inútil tenta me invadir, eu imediatamente já comando para um novo pensamento de felicidade, de amor, de força, é isso aí, Lenita, é isso exatamente, Lenita, veio uma pessoa que acompanha o nosso trabalho já há algum tempo, é exatamente isso que a gente vem passando para as pessoas, não se deixe contaminar pelos seus pensamentos, só tem uma pessoa capaz de derrotar você, é você mesmo, ninguém é capaz de derrotar você a não ser você mesmo, porque quando a gente se fortalece interiormente, a gente não abre espaços para a derrota, ali tem outro depoimento, gratidão, professor Wallace, sempre guiando e ensinando novos caminhos para a real felicidade, a Anitta também está nesse seu assinamento, gera um enriquecimento inteiro, interior, obrigado, é o objetivo desse trabalho é exatamente dizer, gente, é dentro que você tem que olhar, o Abel está dizendo novamente, não me canso de escutá-lo, pois cada dia é um pensamento seu, uma frase que diz, faz com que eu entenda mais um pouco como acontece a transformação da realidade, gente, é exatamente isso, o que eu tenho, a Valéria, gratidão pelos ensinamentos, o que eu tenho propagado é exatamente, olha, olha para dentro, olha para dentro de você, por isso que eu tenho convidado as pessoas a participarem da jornada da saúde quântica, está aí abaixo do título da palestra, acompanha essa jornada, porque os conteúdos que a gente está compartilhando são conteúdos preciosos, você já vai fazer um depoimento no primeiro vídeo, você vai fazer um depoimento não, perdão, você vai fazer um autodiagnóstico para ver qual é o seu estado de saúde, seu estado de espírito em relação a várias áreas da sua vida, prosperidade e tudo mais, entende? Então, o Felipe está dizendo a mudança do nosso interior gera mudança exterior, é exatamente isso, Felipe, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão simples e que a gente não foi educado para isso, a gente foi criado em uma cultura onde a gente vive olhando para fora, buscando culpados, culpadas, se sentindo vítimas das circunstâncias, e aí, a questão da ansiedade, que uma pessoa me perguntou logo no início, a ansiedade é exatamente quando você quer antecipar o resultado, então a pessoa está pré-ocupada, então ela está se ocupando antecipadamente de um problema, de uma situação que ela vai viver no futuro, só que normalmente o que é que acontece? Quando a pessoa está preocupada com algo que vai viver no futuro, ela está referenciada pelas experiências passadas, normalmente as experiências negativas, porque o cérebro é um simulador extraordinário, o maior simulador do universo, principalmente de experiências negativas, e aí a tendência é que a pessoa esteja preocupada no futuro, mas ancorada, querendo controlar a forma como a realidade se manifesta com base nas experiências negativas do passado, e o que é que faz? Como ela está referenciada nas experiências negativas do passado, é como se ela treinasse o seu corpo emocionalmente para repetir a mesma experiência no futuro, ela traz a mesma química emocional das experiências negativas que ela viveu, e aí, eletromagneticamente ela se transforma em uma antena, a lei da atração operando, ela se transforma em uma antena que atrai exatamente aquilo que ela não quer. Eu tenho um depoimento muito bacana aqui também de uma pessoa que assistiu a nossa aula sobre a vida, a lei da atração, que é exatamente como você atrair aquilo que você quer, mas você tem que mudar o seu padrão interior, você tem que se conectar também no estado onde você esteja no presente, exatamente no presente, tá? Então, você assistindo a jornada quântica, você vai ter subsídios, porque você vai ter a oportunidade também de estar conosco lá no Simpósio Internacional de Saúde e Quântica e Qualidade de Vida, que é um overdose de conhecimentos transformadores, um ambiente extremamente enriquecido com potencial de mudar a sua vida. A Vera Silva está dizendo, pensamento negativo gera só negatividade, quando vem um pensamento ruim, tento logo pensar em alguma coisa. Vera de Portugal, primeira vez que estou ouvindo, estou adorando. Que bom, querida, seja bem-vinda. Então, vamos ver aqui o depoimento do consultor de vendas, o professor Wilson, ele disse, Caruolas, tenho feito esse exercício que você ensinou em outro vídeo. Esse mesmo exercício, esse mesmo exercício faço todos os dias pela manhã e à noite. Ele disse, cara do céu, que é uma expressão que se diz lá no Brasil, minha agenda lotou, muito obrigado. Então, é algo que é um treinamento, né? Então, o que acontece com a pessoa ansiosa é que ela está, na verdade, emocionalmente, emocionalmente, ela está convidando, né? Oi, Mônica, tudo bem, querida? Emocionalmente, ela está convidando o corpo a trazer a química do passado. E quando você traz a química do passado, você está convidando a realidade do passado a voltar a se manifestar da sua vida. Por isso que as pessoas ansiosas, elas estão, elas não controlam nada, na verdade, né? Elas só controlam a atração daquilo que elas não querem para a vida delas. Então, você precisa estar no presente. E estar no presente é um exercício, né? Estar no presente é um exercício porque é um treinamento, você tem que mudar o seu padrão, você tem que mudar o seu padrão vibracional, né? Então, as pessoas que estão aí com essa possibilidade de acompanhar a jornada da saúde quântica, a gente vai estar exatamente trazendo esses aspectos de como você lidar com a sua mente, de como você lidar com o seu corpo e de como, né? Você mudar a forma como a sua genética está se expressando, porque termina tudo, cai, só um minuto. Porque no final de tudo, gente, os nossos genes estão respondendo a forma predominante como a gente pensa e sente e a forma como a gente se alimenta, né? Boa noite, Silvana. Fisicamente, a qualidade da água que você toma, do alimento, né? Que você está colocando no seu corpo e lembre, do ponto de vista quântico, tudo é alimento, né? Então, o que você está vendo, né? O que você está assistindo, o que você está ouvindo, o que você está falando, a qualidade do que você está interagindo com as pessoas, então, tudo isso é alimento. Então, você precisa se vigiar para que você não esteja tirando no seu próprio pé. Ou seja, você precisa estar qualificando de noite as suas ações porque se você quer ter bons resultados, né? Você precisa mudar. E por isso que a gente, o título dessa live é a hora de mudar é agora, né? Você precisa se mexer. Não tem como você esperar que a mudança aconteça se você está repetindo o mesmo padrão todos os dias, né? Então, uma das coisas mais espetaculares que potencializa a mudança do padrão são os ambientes enriquecidos. Por isso que eu convido vocês, boa noite, Deusa, convido vocês a assistir a jornada da saúde quântica e convido vocês a estarem comigo no dia 20, 21, 22 de outubro no Cipósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Nós estamos trazendo aí 18 autoridades do Brasil e do mundo. Além disso, você vai ter a oportunidade de participar de um autêntico spa quântico durante três dias na feira fazendo atendimentos gratuitos, atendimentos terapêuticos, ou seja, com o que há de mais novo e com a medicina ancestral também. Nós vamos ter a participação de xamãs, de pessoas que lidam com o conhecimento da natureza, das ervas. Então, você vai se reconectar a essa possibilidade. Então, a Esmeralda está dizendo vamos pensar diferente, vamos ativar novas redes neurais e vamos mudar para melhor. É isso aí. No momento que você dá esse comando para você, no momento que você se motiva em mudar, no momento que você busca novos conhecimentos, no momento que você se abre para novas possibilidades, não tem como sua vida manter no estado, manter-se no estado atual. Eu convido também as pessoas que estão aqui em Portugal, nós estamos aqui eu estou aqui no Porto, a gente ainda tem uma sequência, na próxima semana a gente vai estar viajando lá para o Açores, no dia 16 e 17 eu estou fazendo uma imersão aqui, uma noite inteira e um dia inteiro. Ainda tem, já estamos acabando as vagas da imersão, você pode entrar em contato conosco se você estiver interessado em participar. Ana Cristina está dizendo, professor, hoje aprendi a ser sincera comigo própria e mudei primeiro o pensamento positivo todos os dias. tenho muito gosto conhecê-lo aqui em São Miguel para a semana. Ah, que bom, que bom, Ana, será um imenso prazer encontrar com você. Estou muito feliz aqui com a receptividade dos portugueses, muito grato também a Ana Pedrosa e o Carlos Pedrosa por terem organizado essa verdadeira maratona quântica que a gente está fazendo uma verdadeira turnê quântica. A receptividade tem sido das melhores, a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, às vezes a gente vê as pessoas se abrindo exatamente para esse novo campo de possibilidades, né, e a gente vê que, na verdade, o ser humano, a matriz humana é a mesma em qualquer parte do mundo, né. Então, onde quer que a gente vá, nós vamos ter o ser humano nessa sua essência, ou seja, buscando ser feliz, querendo ser feliz, muitas vezes não sabendo como ser feliz, muitas vezes atirando no próprio pé. E o trabalho que a gente está fazendo é exatamente empoderar você a criar as melhores condições possíveis, gerenciar as suas emoções para criar as melhores condições internas para que você manifeste a sua vida, na sua vida, aquilo que você tem de melhor. Vou ler mais um, vou ler aqui mais um depoimento, a gente já está encerrando a nossa jornada, que já estamos indo para quase as 23 e 34 horas aí na frente do Brasil. A Manuela está falando da palestra que nós fizemos ontem. Foi excelente a palestra de ontem, um momento em que se partilharam conhecimentos mais importantes e o mais importante se interiorizou o conceito de que cada um é co-criador no sentido da vida. E a economia quântica esteve presente, o que escolhemos, o que produzimos, o que consumimos, o que investimos, fazem parte da plenitude que é o ambiente universal. Foi mais um momento que me empoderou para continuar o meu propósito de vida. A economia é mais um espaço de afirmação da dignidade humana. Então, esse trabalho que a gente faz, a gente também traz essa perspectiva da prosperidade, não só financeira, mas a prosperidade em todos os níveis. E aí, eu convido você para participar conosco da jornada quântica. Veja o primeiro vídeo que está aí abaixo, tem um link abaixo do título da live. Deixe o seu comentário. Baixe o PDF, faça o seu diagnóstico e deixe um comentário. Certamente, depois dessa sequência, você não será a mesma pessoa, não tem como ser. E, quem sabe, você possa estar conosco lá em Recife, 20, 21, 22 de outubro, na capital pernambucana. Se você estiver em Portugal, ainda tem a oportunidade de a gente se encontrar por aqui. A Sônia Fraga está dizendo, lamento ter perdido a oportunidade e assistir a sua palestra aqui em Arcos de Valdevez. Se puderem, não percam essa oportunidade. Que pena, Sônia, mas é uma cidade maravilhosa, Arcos de Valdevez, que é encantado com essa cidade, daí uma região maravilhosa, mas espero que a gente possa estar presente aí outras vezes. Regina Mari de Jesus, vou lá em Recife. Olha, gente, eu aguardo vocês em Recife. Vai ser simplesmente um encontro espetacular. Também vocês vão ser convidados para participar do meu aniversário, porque, coincidentemente, foi uma coincidência a data que a gente conseguiu no espaço, no Classic Hall, dos maiores espaços, né, de eventos de Pernambuco, foi o dia do meu aniversário. Então, dia 20 é o dia do meu aniversário, e você estando lá, a gente vai ter a oportunidade de comemorar juntos esse momento aí importante e a volta do simpósio para Recife, que vai ser uma data comemorativa. E nós temos muitas surpresas, muitas coisas maravilhosas para compartilhar com você. A querida Magda está dizendo, querido mestre Wallace, perere, são incontáveis as mudanças pelas quais venho passando desde que o conheci. É uma transformação definitiva da vida em todos os aspectos. A hora da gratidão, querida Magda, é um prazer sempre reencontrá-la. Magda participou de uma das nossas turmas do Salto Quântico, lá do Rio de Janeiro. É uma pessoa que tem também uma história de vida, muita transformação, e eu fico feliz de ter contribuído de alguma forma com a sua jornada. gente, quem sabe amanhã estamos por aqui, estaremos por aqui com mais um tema para vocês, uma alegria estar com vocês compartilhando esses conhecimentos. E lembre-se, a hora de mudar é agora, a hora de mudar é agora. Faça esse investimento em você, acesse a jornada da saúde quântica, e comece a mudar a sua vida agora. Não deixe para mais tarde, não deixe para amanhã, não deixe para depois, que nós precisamos ter, tomar essa decisão. Um grande beijo no coração, durmam bem, lembrem sempre de dormir, qualificar os seus pensamentos, ao acordar, qualificar os seus pensamentos, que é essa matriz, é essa matriz que vai imprimir no seu subconsciente aquilo que vai estar se manifestando na sua vida. Então, quanto mais você... Bom, vou passar aí para a Ana Pedrosa, você está nos convidando aí para a leiria, né? Olha aí, Ana, se estiver nos assistindo, quem sabe de uma próxima vez. Então, você qualificando, você tendo essa capacidade de auto-observação, você pode estar manifestando na sua vida de maneira consciente aquilo que você tem de melhor. Esse é o propósito desse trabalho, é o propósito da saúde quântica, empoderar você para se auto-transformar, para acordar no seu corpo a capacidade do seu potencial de auto-cura. Durma bem, né? Expresse sempre a gratidão, procure perdoar a quem você precisa perdoar e, sobretudo, a você mesmo, a você mesma. Haja com gentileza, com bondade, com integridade, que certamente você estará adubando e plantando no seu jardim as cimentos que vão florescer na sua vida. Um grande abraço, quem sabe amanhã nos encontramos por aqui. Tchau, tchau!